No bairro Iguaçu, em Patinga, um muro de arrimo desabou e atingiu duas casas parcialmente. A suspeita dos moradores é de que um vazamento de água pode ter contribuído para a queda da estrutura. Em uma das casas, um carro de passeio e alguns eletrodomésticos foram esmagados. Os donos das duas residências aguardam uma vistoria. Não houve feridos. Amanhã, Nicometes Felizes atualiza essa notícia no Balanço Geral.